O que é pra vocês? Pedro, vamos começar a cantar agora, Pedro. Vamos lá. A senhora é a hora. A Fernanda vai cantar. A senhora é a senhora. A senhora vai cantar, a senhora. A senhora vai cantar. A senhora vai cantar. Só vai matar. Ele vai cantar agora. Presença ele tá muito mal. Presença é o que é, né? Não. Então, ninguém vai me gordo. A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse um magra Ao me apaixonar, tentei falar com a coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi o seu olho vindo brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo despedido Jore sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrindo despedido Jore sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Jore sem querer E eu recebi uma chance pra dizer O quanto estava mais chorado por você A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Canta a era buscar os caminhos que vai dar no sol Vem comigo as lembranças do que eu era Só para cantar, é da onde tudo é tão bom É na estrada de terra, na poléia de carminhão É assim, é assim, é assim, é assim Com a dor, com a dor, com a dor, com a dor Com a dor, com a dor, com a dor, com a dor Com a dor, com a dor, com a dor, com a dor Todo artista tem que vir aonde o povo está Se foi assim, é assim, é assim Cantando, me disfarce, não me canso De viver, nem cantar La, 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 la... O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?